O maior volta às aulas de Poços e Região chegou! Rua Rio de Janeiro, 121. Rua Cis Figueiredo, 674. Hashtag Vem Pra Arte Péu. Cinco conselheiros tutelares da unidade Sul-Leste foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil após o juiz substituto da Vara da Infância e Juventude, Robson Luiz Rosa Lima, expediu um mandado de prisão contra um deles, alegando o descumprimento de uma ordem judicial envolvendo um caso de dois menores apreendidos na semana passada com drogas. Os conselheiros prestaram depoimentos e foram liberados na tarde de ontem. De acordo com uma das conselheiras, a Andrea Benetti, houve uma determinação judicial para que o Conselho Tutelar promovesse o recâmbio de dois adolescentes, como nós dissemos ontem aqui, os adolescentes que haviam sido apreendidos estavam no presílio de Poços, até as cidades de origem, no norte de Minas, a mil quilômetros da cidade de Poços de Caldas com apoio da PM, sob pena de prisão por desobediência. Diante disso, o Conselho fez o que está em lei e requisita, conforme o artigo 136 do ECA, que a Secretaria de Promoção Social, órgão executor de serviços, e a Polícia Militar executassem este recâmbio. O juiz foi devidamente informado do cumprimento em tempo. Como o prazo para a viagem venceu, os menores acabaram soltos. O conselheiro plantonista e outros quatro conselheiros que atuam na unidade assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. Agora, um processo no Juizado Especial deve ser aberto. Essa situação que nós amplamente divulgamos ontem, aqui inclusive no Plantão 47, ainda nós queremos saber como vai ser o andamento dessa situação, o desenvolvimento da mesma aqui, em nossa Poço de Caldas, à medida que, ao me ouvir, ainda foi um pouco... lesou muito os conselheiros, porque tiveram aí que ser encaminhados, foi algo aí que tornou bem público a situação, mas a gente espera que tudo seja resolvido aí. A princípio, ao que a gente começa a perceber, isso aí já está sendo resolvido e está tomando os rumos corretos. Aí é claro que o Conselho Tutelar vai tomar as medidas cabíveis dentro da lei também com relação a este caso, assim como o doutor Robson Lima, o juiz que fez... Ele que, na verdade, é um juiz que está no lugar do doutor José Henrique Malman, ele que teria expedido este mandado de prisão para todos os conselheiros, mas agora vamos ver como que vai ficar daqui para frente. A polícia...